Você pega e você pega. Você pega com a bola. A gente conduz a bola, o pegador vai tacar uma bola e tem que chutar no outro. Relou no outro. Peguei! Eu tô jogando, você correu. Eu não tô aí, eu começo agora. Vai! Então temos o primeiro vencedor que não vai pagar o castigo, que é... Fala galera do nosso canal! Eu sou o Rossini. Eu sou o Juninho. E hoje galera, estamos trazendo mais um vídeo aqui no canal de futebol, beleza galera? Esse vídeo vai ser muito fera. Ó, você que um dia na sua vida já brincou dessa brincadeira que eu tenho certeza que todo mundo que tá assistindo esse vídeo aí já brincou. Então, deixe aí nos comentários. Sim, eu já brinquei. E deixe também qual era a sua brincadeira preferida. Se era pega-pega, polícia ladrão, bola queimada, esconde-esconde. Qual era a sua brincadeira favorita? Deixe aí nos comentários agora. E se você chama essa brincadeira aqui, pega-pega, que a gente vai fazer hoje? De outro nome, porque cada cidade varia. Deixe aí nos comentários que eu quero ver como é o nome aí na sua cidade. Isso aí. Ok, o que mais? Não esquece de seguir eu e o Juninho lá nas redes sociais, beleza? JoãoRocini7 e JuninhoManela com o Instagram. Beleza? Qual que é o teu Instagram? É, Arthur Lisbalan. Ó, trouxe um rap aqui. Ah, boa. Pera, pera, pera. Tem que dar um recado que é super importante que é... Twitter do vosso canal. A gente tá usando ele todos os dias, conversando com todos os inscritos. Sem parar. É arroba vosso canal, igual tá aparecendo aqui. E também, vosso canal oficial, o nome lá. Beleza? Tá, tá feliz. O que foi? Ele tá feneu muito, velho. Ah! Juro que eu feneu. Que cara. Daí, 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 daí. Eu falo onde que tá feneu. Old Spice! Aqui que tá... Patrocina nóis. É geral agora, geral. Na mão agora, na mão. É, a mão fede também. Ah, o passarinho vai voar! Vai, Arthur, quero ver agora qual é a sua gracinha. Qual é a piada do dia? Lembrando, por favor. Ajudem o Arthur aí. Quer aparecer no vídeo? Também deixa nos comentários uma piada para o Arthur pra ver se ele se livra de cambalhota ou não. Qual é a piada do dia? Vai ali perto e fala. Essa vai ter cambalhota. A piada do dia é a bermuda dele. É, eu também. Boa, boa, meu câmera. Finalmente mandou uma boa. O que vocês acham de modelo? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem um comentário que eu li, eu quero ver se vocês acham que é verdade aí, concordam comigo ou não aí nos comentários e ver se é verdade ou não. Falaram que o Rossino faz bullying com você, é verdade? Eu não sei de nada, né? Você se sente bullyingado? Não, não. Não, é brincadeira, não. Bate bem. Não sei. 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 Soca na cara. É mentira, gente. Não sei. De onde vocês tiraram isso? De onde os caras tiraram isso? Derruba ele. Pisa com o cravo. Eu não consigo. Pisa com o cravo. Não. Vai doer muito. Pisa, pisa. Não. Machuca. Então fala a piada pra ver se você... A piada. Tem uma menina que chama a Ana. Aí ela gosta de sair de casa, vocês sabem. Vocês sabem também, né? Só que a mãe dela não deixa. Eu não sei. Eu não sabia. Mas é. Mas aí a mãe dela não deixa. Aí a Ana todo dia pede. Todo dia pede. A mãe dela não, não, não. Aí um dia a mãe dela cansou. Aí ela pegou. Ah! Fudiu. Só acho que tem outro. E disse. Ah, vai Ana. Boa, né? Foi boa, não? O que que era um rap? E o que que era um... Por que que você falou um rap? E o que que era um rap? Não, o rap é da outra. Qual que é o rap? Não, o rap é depois. Você tem que sair. Ah, vai Ana. Não, pode, vai. Se quebra aí na cambalhota. Ah, vai. Porque foi muito ruim, muito ruim. Ah, tem que mostrar quem que mandou. Vamos ver aqui. Eu não sei nem ler o nome, né? O grande. Giratewings 1122. Giratewings 1122. Mandou a piada pro Arthur. Ih, você ferrou com a vida dele. Olha ali, ele vai dar cambalhota, ó. Ó, bichinha, hein? Vai, modelinha. Ó. Olha lá. Ó. É, tá quase saindo esse aí. Eu não vejo o dia de sair esse. Ah, e quase esqueci. Temos a meta de 2 milhões de inscritos até 31 de março. Mano, a gente tem que compartilhar muito o canal pra conseguir chegar. Vai ser muito difícil. Só que a gente acredita em vocês. Todas as metas do vosso canal foram batidas até hoje, graças a Deus e graças a vocês. Então, vamos tentar bater, velho. 2 milhões de inscritos, né? Mostra aqui os inscritos que estão aparecendo hoje. Se você quer vir aqui também, se inscreva no canal. Não merece 2 milhões de inscritos até 31 de março? Merece. Fala pra galera compartilhar. Tá vendo? Vamos lá, galera. Vamos ver se a gente consegue, ok? Você que quer participar igual eles vão participar hoje, se inscreva no canal, curta todos os vídeos, comente em todos os vídeos, like, assista até o final. Já falei like. E é isso, né? A gente confere tudo aqui. E olha lá, participando do vídeo do vosso canal, mais uma vez. Olha aqui. Vamos explicar aqui rápido. Deixa eu ver. Você sabe? Não sei fazer não. Tenta. Não é. Passando na frente. Passa. Alguém sabe? Não. Tenta, tenta. Galera, quem sabe fazer isso? Vai, vai reta. Você faz errado. Vai ser. Enfim, hoje a gente vai fazer um pega-pega no futebol. Se bater a meta aí de 40 mil likes, o próximo vídeo vai ser polícia e ladrão no futebol. E se no polícia e ladrão bater 50 mil likes, o próximo vídeo vai ser bola queimada no futebol, que vai ser o melhor de todos. Então já vai deixando muito like aí. Pega-pega, vai funcionar como? Você pega e você perde. Você pega com a bola. A gente conduz a bola, o pegador vai dar com a bola e tem que chutar no outro. Relou no outro, ele é o pegador. Lembrando que quem for o pegador mais vezes, por mais tempo, vai pagar um castigo no final. E o pique é lá naquela traga, só naquela lá. E não pode ficar lá, tá bom? Só pode usar lá de vez em quando. Fechado, ó. A galera aqui entendeu? Sim. Então vamos lá. Bom, galera, eu vou começar agora. Eu vou ser o pegador primeiro e espero que eu me livre rápido. Vamos lá. Valeu! Peguei! Já vi que o Rossini vai ficar um tempão lá, hein? Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai! Vamos! Cô, tá bom! Ó, olha elezinho! Ó, ó! Vai! Vai! Pegou! Vamos, vamos, vamos! Quero ver! Se ele demorar mais um pouquinho, eu vou deixar ele me queimar pra dar graça. Já vai pagar o castigo. Vem aqui pra cadeira. Vai, Toto! Vai mexer com o Arthur, vai! Vai, bora! Bora! Bora, Bibi! Bora, Bibi! 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 Bora, Bibi! Bibi! Tá indo pro Cati! Tá indo pro Cati! Bibi! Porrada, porrada! Chegou! Bora, bora, bora! Bibi! Desiste! Vai, bora! Desistiu! 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 Vai, bora! Desistiu! Vai lá pro banco, vai pra cá, que é a dica dele! Por enquanto o Rocini... Outro ruim de serviço, desistiu! Desistiu! Eu não tô, hein? Eu começo agora, hein? Vai! Oh! Ai! Vai! Que negócio? Er맛! linearmente... pegou pegou, pegou 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 pegou, pegou sim bora pegou 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 8 minutos desiste Neymar que fica mais 1 minuto que a bola vai ser eliminada desistiu 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 mais um desistente agora o Dino chuteiro a laranja sai com a bola pegou 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 nepsi teils pq Nossa, velho, vai desistir, é outro? Ah, moleque! Um com dois! A Juni tá apelando, vai perder. Trinta segundos. Nossa, pegou no último Messi ali, hein? Quinze segundos. Dez segundos. Já era! Já era, acabou? Dois, um, acabou! Então temos o primeiro vencedor que não vai pagar o castigo, que é você. Palmas para ele, vem cá. Agora fica lá esperando que você só vai fazer o castigo. E agora vamos pro desafio final, que a gente vai ficar todo mundo na área com uma bola. Quem for mais pego em apenas dois minutos, vai perder. Só quem não desistiu aqui, quem foi queimado duas vezes. Três, dois, um, valendo! Eu posso te aproximar. Vai, quem pegar, pegou. Pode queimar um outro. Ih! Tá com você. Não tem piste, hein? Ih! Vai você! Fica aqui, ó. Todo mundo vai ajudar. Vai! Nossa, vai perder! Pegou! Pegou! Tá com ele! Pode pegar uma vez! Uma vez até agora! Uma vez. Ele tá com raiva. Porque ele tá com raiva. vai 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 sai da frente nossa vai 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 10 segundos vai vai 5 acabou 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 graças a deus eu não vou pagar porque eu não fui queimar nenhuma bom pessoal esse foi pega pega no futebol por incrível que pareça vosso canal se salvou eu rossini e arthur não vamos pagar o castigo e o resto vai tudo lá para o gol tomar bolada e o nosso fera ali também não que ele foi vencedor vencedor e agora todo mundo vai para o gol tomar bolada vai logo sorte minha que eu não vou ali você começa dando bolada vai vai a 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